Rafael no Cavaco Amor Vem, mana, vem sentir, é show, é sensação Tá bonito e tá gostoso, chegue pra samba Sambi com papai, quebre com papai Sambi com papai, sambi nega, não enrola Papai, sambi com papai, sambi com papai Sambi nega, não enrola Sambi com papai, quebre com papai Sambi com papai, sambi nega, não enrola Sambi com papai, sambi com papai, sambi com papai Sambi nega, não enrola É lindo ver você sambar Confesso, já me encantou Faço o que for preciso pra te ver samba Vamos nessa vez já de calor Sambi com papai, quebre com papai Sambi com papai, sambi nega, não enrola Você tá cantando ele, tá vendo? Idiota Calma Uh, tá vendo? Eu entero O que é isso? O que é isso?